Nós fomos acionados via Copom a comparecer aqui nesse endereço, onde as testemunhas relatam que houve um incêndio na residência. Mas pelo que nós podemos apurar aqui, a princípio, aparentemente, trata-se de um incêndio criminoso. Estamos aguardando a presença da perícia para confirmar os fatos e vamos registrar e passar para a autoridade judiciária para melhores levantamentos.